Eu sou o Fernando Lobo, estou aqui no Sofar Sounds, Rio de Janeiro. Primeiro é uma satisfação estar aqui, participando desse projeto, mais uma vez. O trabalho que eu desenvolvo com o Loop Station, com uma série de junções de música étnica, de vozes, de violão. E eu estou muito feliz de ser um presente hoje para essas pessoas que estão aqui no Rio 2014. Valeu! Música Música Foi a fim de ouvir, te olhar e te dizer que não foi por mal, que a nossa história é verdade e eu sei, já tá igual da outra vez, tchau. Vim falar, te beijar e te dizer que não foi por mal, depois daqui tudo sempre andando e não deixando a vida ser igual. Vim falar, te beijar e te dizer que não foi por mal, depois daqui tudo sempre andando e não deixando a vida ser igual. Música 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 Música